Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá com o Batentos do Canal de Estaguerra. No vídeo de hoje, nós vamos relatar algumas operações bastante suspeitas que aconteceram ali na região do Mar Vermelho, o Estreito de Babel Mandeb e o Golfo de Adem. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para quem está chegando agora que eu sou o Comandante Robinson Militar da Reserva da Maria. E esse aqui é o Canal Arte da Guerra, o Veículo de Análise Militares Estratégicas e Geopolíticas com Enfoque Profissional. Então você que está chegando agora, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu comentário. Se você puder contribuir com o Super Sticker ou o Super Chat, você estará ajudando o algoritmo a facilitar a divulgação do nosso canal. Dito isso, vamos ao assunto de hoje. Está acontecendo o seguinte. Conforme se sabe, os ruts fizeram, os ruts que é uma guerrilha do Iêmen, que se apossou de boa parte do território. Eu vou mostrar para vocês agora a região onde eles operam e esclarecer alguns pontos bastante importantes. Acompanhe conosco. Essa aqui é a região do Mar Vermelho, Estrela de Babel Mandeb e o Iêmen, onde operam os ruts. Acontece que a marinha americana e diversos países da OTAN, Reino Unido, Dinamarca, entre outros, posicionaram navios aqui também para proteger o tráfego marítimo. Porque os ruts disparam mísseis e drones. Já chegaram a afundar o navio, danificaram vários. E a verdade é que eles estrangularam essa via de navegação. E o porto de Eilat, que fica aqui em Israel, se encontra praticamente as moscas. Então essas marinhas estão aí para ver se elas conseguem abrir a navegação. Mas até agora elas não têm conseguido muita coisa. Mas acontece que não é só isso. Uma série de incidentes bastante suspeitos aí na região, né, levam a se cogitar que além dos navios mercantes, as forças jemenitas estão atingindo navios da OTAN também. Então vamos a esses fatos. Depois a gente vai fazer os comentários. Bom, primeiro é esse aqui. Fragata dinamarquesa sofre falha nos sistemas de armas no Mar Vermelho, né? Então aqui eles estão falando que o navio dinamarquês teve uma falha no sistema de armas. Mas a coisa não ficou só por aí. As que vocês têm aí no site do Poder Naval, né? Se a matéria tem três dias aí, ela foi ao ar no dia 5 de abril. Problemas técnicos graves em fragato de dinamarquesa durante ataque no Mar Vermelho. Bom, na sequência disso tudo, né? Eles falam uma série de considerações técnicas aí, etc. E aí nós temos, né, a sequência desses fatos, né? A Dinamarca demitiu o ministro da Defesa, né? Depois das falhas da fragata. E a fragata abandonou a área do Mar Vermelho devido a esses problemas técnicos. Porém, a coisa não para por aí. Tem mais fatos. Vamos dar uma olhada. Aí a gente tem um navio britânico, tá? O HMS Richmond, que ele também, né, saiu do Mar Vermelho. Eles alegam que era uma operação de rotina, né? Ele foi substituído pelo HMS Diamond. E em seguida ele entrou aí num período de manutenção e ressuprimento. Bom, o navio substituir o outro é perfeitamente normal. Ainda mais pelo tempo que ele ficou. Essa eu acho que dá pra... A gente pode até dar um desconto aí. Mas é bastante suspeito porque sai dali pra ir pra um período de manutenção. E são dois casos também. Não é um só. Aliás, não são só dois. Vocês vão ver mais alguns aí. Acompanhe conosco. Ó, essa daqui é o seguinte. Dois marinheiros foram declarados mortos, né, após aí um ataque, né, uma busca aí por navios de suprimentos de armas dos rutos. A história nunca ficou muito bem contada. Se eles caíram da escada, se o navio foi atingido, etc. Mas aí veio um quarto incidente que realmente nos deixa com a pulga atrás da orelha, tá? Que é o seguinte. O marinheiro, tá? O marinheiro da base aeronaval de Miramar, que servia num navio, ele morreu durante operações do Mar Primeiro. A marinha não deu mais nenhuma dica, nenhuma explicação a respeito disso. Apenas disseram que o marinheiro morreu. Então é uma coisa que já começa a ficar aí bastante suspeita. O que a gente tem? Se tem a fragata de Miramarquesa, essa saiu da área. A fragata britânica que foi substituída em situações meio complicadas aí. Depois esses dois cios mortos. Agora esse caso aí. Mas em paralelo, a gente precisa notar, olhar o big picture de toda essa questão de bloqueio dos roots. Vamos ver qual que é. Bom, essa aqui é uma matéria da Al Jazeera. É muito interessante. Eu vou deixar aqui pra vocês como os ataques do Mar Vermelho por parte dos roots afetaram as companhias de navegação. Então aqui eles mostram a rota que seria normal e a rota que eles precisam usar, que é muito maior. Então a Al Jazeera faz uma análise aí. Tanto as companhias que transportam gás e petróleo, como as logísticas, também os revendedores e uma série de outras coisas. Mas o que é importante em toda essa história é que, por mais poderosa que a Marinha dos Países da OTAN diga ser, eles não estão conseguindo manter o tráfego aberto. A verdade é o seguinte, caiu bastante. O portier lá está sendo muito prejudicado. O canal do Suez também. Quem é que está passando ali? Ou navios chineses, ou russos, ou de países que não tem nada a ver com Israel aí, nem com os Estados Unidos. Ou países que tem essa ligação, mas a carga não é tão cara e vale a pena arriscar o seguro. Que é o caso de granelheiros. Agora os navios de gás, por exemplo, e petróleo, estão dando a volta. Então, na verdade, os roots estão gerando um problema bastante sério aí para a navegação internacional. E aí vamos ver as consequências disso. Aqui vocês têm uma matéria do Financial Times, que diz o seguinte, os Estados Unidos tiveram conversações secretas com o Irã sobre os ataques do Mar Vermelho. E aí, por que isso? Porque eles sabem que, na verdade, o Irã é o único país que pode deter esses ataques dos roots dos iranianos. Eles apoiam os roots com logística, fornecimento de armas, assistência técnica, conselheiros militares e por aí vai. Então, qual é o painel que a gente tem hoje aí? Eu vejo gente falar que, ah, mas se a gente não ouve falar quase de ataques dos roots, se a gente não ouve falar de ataques, ninguém vai estar passando ali. Isso aqui é a verdade. E outra também, vocês têm que olhar que praticamente um terço da Marinha Americana está envolvida nessas operações. Então, é um problema muito sério que tem na área. E outro problema também é que se começa a revelar a fragilidade dessas marinhas menores, como é que é o caso da Dinamarca, que é o futuro caso do Reino Unido, que a Marinha Britânica encolheu também, com relação à defesa dessas novas armas. Eles não têm praticamente defesa, servem como alerta para o Brasil. A gente já tinha visto isso aí na porção ocidental do Mar Negro, que a Ucrânia afundou diversos navios russos que não tinham defesa adequada. Ou seja, na verdade, tudo que acontece na Ucrânia e no Iêmen são uma verdadeira revolução dos assuntos navais, embora o pessoal não esteja de medo. A gente aqui no Brasil sempre passa o lar, como se essas coisas estivessem acontecendo. A gente vive numa ilha da fantasia aí em termos militares, né? Mas o fato é que essas coisas acontecem. Eu penso que essas marinhas, como é o caso da Dinamarquesa, que tem navios mais adequados, elas já não estão mais preparadas para enfrentar essa guerra assimétrica. E o Brasil, ele precisa começar a pensar nisso daí, não só em termos de defesa, como de ataque também. Eu vejo esse caso aí recente, da implantação de um porta-aviões na porta-flota americana. Eu não tenho a menor dúvida que um porta-aviões desse, ele é uma ameaça aos nossos interesses, uma ameaça potencial no futuro aos nossos interesses. E nós não temos defesa nenhuma com relação a isso. E aí, nós vamos continuar acompanhando esse caso. Eu acho que existem mentiras muito grandes nessa guerra. Eu acho que provavelmente um ou outro anvil de guerra da OTAN foi atingido ali. Mas a mentira é a parte de tudo, né? A gente vê a Ucrânia falando que perdeu, acho que não sei quantos mil, só eles admitiram, acho que 20 mil combatentes, não sei. Sabe que a casa, a coisa deve chegar perto da casa de um milhão aí. Mesma coisa Israel também, falando que em seis meses de guerra, eles perderam 600 soldados. Não dá para acreditar nisso. Não dá para acreditar que um combate daquela intensidade, eles só tinham perdido 600 soldados em seis meses. Então, é como alguém disse uma vez, né? A primeira vítima da guerra é a verdade. Bom, pessoal, esse aí é o novo webinar do canal Arte da Guerra. O que trata esse webinar, tá? O Arte da Guerra já existe há quase oito anos. Tem mais de seis mil vídeos. É incontestavelmente uma história de sucesso, né? Nas mídias que fazem cobertura de assuntos geopolíticos e militares. E se você consegue tocar um canal de assunto desses temas tão sensíveis, né? E fazer o crescer, você consegue trabalhar qualquer outro tipo de modalidade no YouTube. E é a isso que se dedica o nosso webinar. Nós vamos explicar como é que você faz um canal de vídeo, como é que você monta, escolhe o nome, como você trabalha as hashtags, como você interage com o YouTube, como você faz o seu canal crescer, como você resolve os problemas do dia a dia. Esse webinar vai ser no dia 13 de abril, sábado, às 14 horas, horário de Brasília, e será ministrado por mim e pelo Albert Caballé, do blog Velho General. Não percam, porque vai ser o webinar do ano.